Bom dia, minha amiga do lado de casa. Como é que vocês estão, hein? Como é que foi o final de semana, amiga? Hoje nós vamos, amiga, fazer aqui uma rotina com produtos que eu uso atualmente, tá? Como eu tô criando a minha rotina dia atualmente, tô vindo aqui mostrar pra vocês os produtinhos. Eu postei lá no Instagram e falei que iria fazer um videozinho mostrando pra vocês a minha rotina dia, tá? Ah, já deixa o like do amor maravilhoso. Se você também segue uma rotina e facial que é muito importante, principalmente você que tem pele oleosa, é bem importante isso, tá? Aliás, pra todos os tipos de pele, né? É importante seguir sim uma rotina ali certinho. E eu que vou mostrar pra vocês hoje é a rotina que eu estou usando atualmente. Então, deixa o like do amor, se inscreve no canal que eu tô sempre vindo com cuidados faciais aqui no canal, tá bom? Vamos começar com o vídeo bem rapidinho. Ó, eu lavei o meu rosto com aquele sabonete de arrais que você sabe que eu tô amando, tô usando ele. Essa semana eu vou vim com o vídeo dele falando se ele continua o mesmo ou não, tá? Sabonete de arrais da abelha rainha. Então, lavei o meu rosto todinho com ele lá no chuveiro, na água fria. Ó, que minha espinha já tá indo embora, gente. Graças a Deus. Lembra dela? Ficou aqui quase o mês todo, tá indo embora. Tá, lavei o rosto. Vou vim com a minha água da Avon Care, ó. Que eu tô usando durante o dia. À noite eu uso um outro tônico, tá? Não uso mesmo, eu uso um outro tônico um pouquinho mais potente, que é aquele de vitamina C da Avon, que está acabando, mas já pedi outro. Durante o dia eu uso esse daqui da Avon Care, que eu acho ele bem leve, assim, meio que acalma o rosto, sabe? Aquele de águas de rosas. Então eu vou aplicar com algodão. Eu sei que tem gente que aplica o tônico com as mãos, sabe, assim, né, dando batidinhas. Mas eu gosto de passar com algodão. Primeiro porque eu acho que ele também ajuda a tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado, né, e por hábito, né, também, né, gente. Nossa, eu tentei, falo pra vocês que eu não tentei passar tônico dando batidinha. Tentei, sim. Mas eu não sei, eu tenho a sensação que... Ah, isso de tirar resíduo de sujeira que eu prezo, né, tá vendo que ainda fica um pouquinho... Acho que isso não vai conseguir ver, ó. Fica um pouquinho de sujeirinha ainda, né, mesmo que a gente lava o rosto, ainda fica. Então eu acho que o tônico, além de tonificar, ele tira, né, o restante de sujeirinha, na deusidade, que a pele fica ainda, passei em tudo, nos cantinhos, né, no olho também. Eu viro o algodão assim, tá, gente? Tipo, ah, já usei essa parte, aí eu viro ele assim. Aí eu uso a parte que ainda tá limpinha, mas ainda tem produto, entendeu? Assim. Pronto. Vou esperar secar um pouquinho, porque ele fica geladinho. Ele fica meio geladinho, sabe, molhadinha. Eu espero secar um pouco. Vamos agora para o nosso serum da Renovil, aquele serum renovador celular. Tem vídeo dele aqui no canal, tá? Eu estou usando ele esse dia e à noite também, porque ele pode ser usado nos dois turnos, tá bom? Então eu uso ele sempre antes do creme hidratante, tá? Vou passar ele aqui com vocês. Ele não deixa a pele oleosa, ele seca muito rápido na pele. Ele é muito maravilhoso, esse serum aqui. Tô gostando muito dele. Principalmente por ele secar logo na pele, por ele... A pele absorver bem ele e rápido, sabe? Não fica aquela coisa peguenta. Então depois do tônico, você vem com o serum que você tem aí, pode ser qualquer cero. Sempre levando pro pescoço também. Ó, já absorveu. Aqui embaixo já absorveu. Ó. Sempre pra cima. Assim, ó. Sempre levando pra cima a nossa pele, tá? Nunca pra baixo. Senão fica tudo caído. Ó, e dá batidinhas, já absorveu. Você vai passando, a pele já vai chupando o produto. É muito incrível esse produto. Eu tô gostando muito dele. A gente que tem pele oleosa, não gosta de nada pegando na nossa pele. A gente quer coisa seca. Fiz isso! Eu vou vir agora com o meu creme dia da Renew, da Avon, que eu amo. Ó. Aquele Renew 35+, tá? Ele tem fator solar. Ele tem fator solar 25, se eu não me engano. Eu pego sempre da tampa, assim, ó. Eu coloco um tantinho na tampa e passo no rosto. Não pego direto aqui do pote, não. Do vidro. Espalho por todo o rosto também. Esse creme não deixa a pele oleosa, não, tá, gente? Ele também seca bem na pele, esse creme da Renew, que eu amo. Tô apaixonada nele. O meu noite já acabou e esse também já tá acabando. Compraria muito outro. Compraria muito. Eu só não vou comprar porque eu tenho que testar outros produtos, né? Pra vocês. Mas ele é um creme que eu compraria de novo, sim. Assim. Esperar um pouquinho a pele absorver pra que tão me ligando. Voltamos. E já secou bem. Foi o tempo de atender o telefone. Secou bem aqui já. Agora nós vamos passar um creme para os olhos, que você já sabe que eu uso aquele cero, um botox da Belha Rainha, que eu sou apaixonada, viciada nele. E esse que é o que eu tô usando, ó. Esse cero aqui que tem aquele rolonzinho geladinho, que eu adoro, ó. Tô usando ele de dia, tô usando ele à noite. Eu revezo ele com aquele da Avon também. Aquele que tem duas fases. Sabe, né? Só tem os dois também. Mentira, eu tenho o timing também da Belha Rainha, que eu também gosto. Mas o timing eu deixei nesse sério de viagem. Pra não ter que ficar toda vez tirando dos meus kits de pele. Eu já faço um kit só pra viagem. Ó, eu vou fazendo assim, ó. A massagem, dando batidinhas. Gente, é muito importante isso, gente. Principalmente você, que ainda está ali nos seus 22 anos. Ai, gente, já começa com a sua pele agora, entendeu? Se puder antes, melhor ainda. Porque as meninas hoje em dia estão muito evoluídas, cara. As crianças de 18 anos parece que já tem 22. Então, se você tem 18 anos, já começa a cuidar, tá? Comprou os produtinhos da Clear Skin, já vai fazendo ali a sua rotina. Aí, depois que você tiver 25, você já começa a usar os produtinhos 25 mais. Que já tem ácido. Aí, vai preparar a sua pele. Pra quando você tiver 30 anos, a pele ainda vai estar maravilhosa. Então, vai por mim. Comece a cuidar desde agora. Pronto. Fiz isso, fiz. E vamos para a nossa fase final de cuidados faciais, né, amiga? Que eu venho com o meu protetor, o fator, o protetor solar da Avon também, da Renew. Esse daqui é aquele Renew Solar de Bens. Mate, anti-oleosidade, fator 50. Não tem o negócio do meu olho. Fator 50, tá? Então, eu venho com ele também, espalhando por todo o rosto. E pra vocês, que isso daqui é uma amostrinha que a Avon me mandou uma vez. E eu tô testando, e eu tô amando. E eu vou comprar agora o grande, porque isso aqui já tá acabando, já. Eu uso todo dia. Como eu vou andar muito agora no sol, aí mesmo que eu tenho que passar. Mesmo se não vai no sol, viu, gente? Até durante a noite é importante, por causa da luz da casa mesmo, né? Enfim. É sempre importante usar fator solar ou produtos que contêm proteção solar aí. E vamos espalhar por todo o rosto. Pronto, espalhei tudo. Aí eu sinto já a pele absorvendo bem. A pele já vai absorvendo. É muito maravilhoso, gente. Muito, muito. É uma sensação muito boa. E principalmente uma sensação de missão cumprida. De tipo, não, tô cuidando da minha pele. Pronto, mais uma rotina concluída. Mais um dia de pele recebendo boas vitaminas. Bons nutrientes. Então, é importante. E pronto, gente. De pele é isso. Então, eu acabo que uso um, dois, três, quatro, cinco produtinhos só durante o dia. Teve uma linda no meu Instagram que ela colocou assim. Sully, eu não consigo usar mais de dois ou três, não me lembro, produtos na minha pele. Aqui os cinco, ó. Ela falou assim, eu não consigo usar mais de dois ou três produtos na minha pele. Eu tenho, tipo, acho que ela tem aflição, agonia. Não sei, a pele deve ser oleosa, no mínimo. Então, ela deve ter algum tipo de aflição. Isso que eu entendi, né? Porque ela tem uma pele mais oleosa, uma pele acneica. Pode ser que ela não consiga colocar mais de três produtos. E eu respondi a ela. Eu falei assim, o ideal é você fazer a rotina completa. Porque tem, sim, os passo a passo, né? E o ideal é você usar todos os produtos de acordo com o seu tipo de pele. Isso é muito importante, gente. Então, se a gente usa os produtos do nosso tipo de pele, acaba que a gente não sente a pele pesada depois. Porque tem gente que tem agonia mesmo de sentir a pele pesada, a pele tá mais oleosa do que já parece ser. Então, o ideal é você usar produtos próprios pra sua pele oleosa ou até mesmo produtos pra todos os tipos de pele. Porque mesmo assim, tem gente que tem a pele muito oleosa, muito oleosa, que já é um problema no sangue, já é um problema hormonal, enfim. E esses produtos que servem pra todos os tipos de pele, servem. Aí tem produtos que você tem que mandar fazer na farmácia de manipulação, aquela coisa toda de ir realmente todo mês no dermatologista, enfim. Mas se a sua pele é oleosa do normal, né? Do brasileiro, da mulher brasileira, que a mulher brasileira tem a pele oleosa por conta do nosso clima, você pode estar usando também produtos pra todos os tipos de pele. Depende tudo da sua pele real. Mas o importante é usar todos os produtos de acordo com cada tipo de pele. Seja pele oleosa, pele seca, pele normal, pele mista, tá bom? Vou passar só um lip balm aqui, eu vou sair agora, vou lá pro centro com a Emily, vamos andar muito hoje. Então vou passar aqui só um hidratantezinho, ó, aquele de canela da Avon, porque nós vamos colocar a máscara, né? Então é só até a hora de eu sair, quando eu sair eu tiro. E é isso, amiga! Você gostou do vídeo? Bem rapidinho, né, amiga? Bem real aqui, em realidade. Tô fazendo com você a rotina que eu faço todos os dias, pela manhã, com os produtinhos que eu uso sempre, que é um mix aí de Avon com a Beia Rainha. E é isso! Like do amor se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amorzinho da vida. Vai no Instagram pra gente conversar também, eu tô sempre por lá nos stories, postando coisinhas do feed, que é isso! Beijo no coração, lindo, cheiroz, maravilhoso, que eu amo, vou socar a sua cara, e a gente se encontra amanhã, amiga! Amanhã estamos aqui de novo! Segunda, sexta, tem vídeo no canal, e vídeo extra aos finais de semana, tá bom? Beijo no coração, e até amanhã! Tchau, 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 tchau!